Para a elevação da alma de nossos queridos pais, avós e bisavós, uma homenagem da família Frankel. Para a elevação da alma da morá Ana Rosa Schisner Anker, de abençoada memória. A paraxá Tazria Netorá fala sobre leis que não se aplicam hoje em dia, pelo menos fisicamente. O Talmud nos conta que existem dez situações que poderiam levar a pessoa a ter essas manchas que nós chamamos de Tzarat. A mais conhecida é Lashonará, a calúnia. A pessoa que falou mal do outro, ela pode receber essa Tzarat em sua pele e ela deveria ir ao Coen, ao sacerdote, para mostrar essa mancha. Ele teria que ficar numa espécie de quarentena até se curar. Todo o motivo que ele queria fazer Lashonará, a maledicência, a calúnia, era para isolar a outra pessoa. Por isso ele vai sentir na pele para que ele pudesse fazer a Tshuva, se arrepender do que ele tinha feito. Para avaliar e para melhorar suas atitudes. E por que justamente o Coen? Porque o Coen é o Ish Chesed. É aquele que dá a Brajá. Aquele que abençoa o povo. Que tem amor no seu coração. Ele tem o amor ao próximo também. Para a pessoa poder amar ao próximo, ela tem que amar a si também. Nós encontramos uma história em relação ao Reber Achabu, o quinto Lubavit Ereber e o seu irmão, Rabi Zalman Aron. O Rabi Zalman Aron era mais velho, mas ele era de mais baixa estatura do que o seu irmão. E quando eles eram crianças, o Rabi Zalman Aron colocou seu irmão dentro de um buraco. E quando o pai perguntou, por que você fez isso? É porque não está certo, pai. Eu sou o irmão mais velho, eu deveria ser mais alto. E o meu irmão mais jovem, agora ele está em um buraco, então ele está mais baixo do que eu. O pai disse, eu entendo você, meu filho. Mas se você queria mostrar que você deve ser mais alto, você devia ficar no lugar mais alto. E não colocar o outro no lugar mais baixo. É isso que nós devemos aprender. Que na verdade devemos sempre se preocupar com o próximo. Com a forma como ele vai se sentir. Quando você sentir uma vontade de falar algo de mal contra o outro, se segura. Pense apenas positivo e dessa forma tudo vai ser melhor. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no Youtube. Acesse já Ardut Online.